E estamos de volta ao vivo com Boa Tarde Sergipe aqui na telinha da TV Atalaya Record TV e agora eu quero falar com você que está pensando em se mudar ou você que está se planejando para comprar o primeiro apartamento e quer uma boa opção de condomínio e localização ainda dá tempo de garantir o seu apartamento de dois ou três quartos no Vila Astúrias o empreendimento da construtora Impacto lá no conjunto Santa Lúcia em Aracaju. Agora estou recebendo o corretor de imóveis Clane Souza aqui ao vivo para dar mais detalhes para a gente sobre esse empreendimento. Boa tarde, é um empreendimento top, hein? Sim, é o melhor empreendimento da área de Aboteana e vim com novidade, a construtora está ofertando 10% de desconto na compra em todas as unidades. Ainda tem unidades com duas vagas de garagem, temos unidades também com vaga estendida, mesmo quem tem uma vaga que tem um carro maior como a caminhonete vai ter unidades lá com essa vaga que é um metro maior que uma vaga tradicional. Além de novamente informar que todas as áreas comuns serão entregues e equipadas pela construtora, né? Que maravilha! Então tem espaço mulher, sala de estudo, de repente esse feriado aí dá para curtir quem for morar no Vila Astúrias, né? Inclusive tem lá uma sala de luta, né? Ou partes marciais, é isso mesmo? Exatamente. Salão de festas possui uma varanda de mais de 200 metros quadrados. A academia tem mais de 100 metros quadrados, tudo equipado pela construtora. Que bacana! Olha, o Vila Astúrias fica na área nobre do Conjunto Santa Lúcia. Vou pedir para a produção colocar o telefone da construtora, você já pode ligar para Impacto Construções, buscar informações, garantir a sua casa própria. O telefone também do corretor de imóveis, Clênio Souza, aparece aí em seu vídeo. Ó, o telefone da construtora 3022-3355. Já vai ligando, já vai buscando informações. 3022-3355. E o seu, vamos reforçar? 999-70-0407. É isso aí. Então, Clênio, muito obrigada, sucesso para você nas vendas e bom fim de semana. Bom, a gente sempre costuma falar também de educação. Quanto é importante a educação para o desenvolvimento humano e a educação começa de pequenininho. Por isso, eu tenho uma referência para você, que é a Escola Nova. Referência pelo seu ensino de qualidade, baseado em princípios e valores que preparam os nossos alunos para os desafios da vida. Com uma equipe de qualidade e material de dótico pedagógico eficiente, a Escola Nova é onde se constrói um ambiente educacional ideal, perfeito para o desenvolvimento integral das pessoas em todas as fases da educação infantil ao novo ano. É uma escola que acredita no poder transformador da educação. A Escola Nova fica no bairro industrial, em Aracaju. As matrículas já estão abertas e você, pai e mãe, que preza pela educação infantil, se preocupa com o ambiente educacional onde você matricular seu filho, sabe o quanto é importante, principalmente desde pequenininho, assim, da infância, já investir no desenvolvimento intelectual do seu filho. Vale a pena conhecer a Escola Nova. Bom, e agora chegou a hora mais irreverente, mais engraçada, que muita gente treme, mas que muita gente também se diverte. É a hora do quadro, a hora do venenoso. Erva venenosa, boa tarde. Ei, não é que tá ali, mas a gente tem zero mais. A gente desenrola, porque hoje é sexta, né? A gente desenrola, hoje é sexta, a fim de semana tá aí. E você veio pro turbante? E eu já venho com meu turbante com minha filha aqui, porque tem o pensamento do venenoso, não é? Olha, eu tô sentindo falta de você durante a semana, viu? Quem sabe vem novidades pra ele, né? É verdade, a gente queremos mais do venenoso, boa tarde, Sergipe. E as minhas filhas, né? Isso é isso, as filhas tão lindas, olha aqui ela em clima de novembro azul. Olha, eu queria saber se nesse empreendimento aí não tem um lugarzinho pras minhas filhas também, um quartinho, né? Vamos perguntar a Construtora Impacto se tem lugar para as venenosas passearem lá no Vila Astúrias da Construtora Impacto. Com certeza. Vamos de pensamento venenoso? Vamos. Cadê a música, Coxinha, do pensamento venenoso pra gente começar? O BG, Coxinha tá no clima do feriado, ele não é fácil não sair do feriado. Ele já colocou, ele já colocou. Não seja igual ao pombo, que tem asas, mas prefere ficar andando, correndo risco de ser atropelado. Seja igual a barata, que ninguém em Botafé, ela vai lá e voa. Ei, Cannelly, é verdade. Já pensou aquela coisa barata. Barata é meio sorrateira, né? A baratinha tá ali, você não percebeu, daqui a pouco ela abre as asas e vai em cima de você. É mesmo. E parece que ela tem uma mira. Principalmente aquelas pequenininhas, vai ter umas asas. Ela só vai em cima de você, ela não vai outro canto não, ela vai em cima de você. Tá vendo aí? Você conhece algumas baratinhas assim? Muitas, muitas, que parecem inofensivas, eu vou lá e creio dar um bote, mas eu tenho aqui minhas cobras que comem as baratas. Olha, eu quero mandar um beijo pro cinegrafista Mika Neto, que está aí ligadinho na programação da TV Atalaya. Um abraço, Mika. Muito obrigada, Mika, pela audiência. Você sabe que desde ontem que não tem outra coisa que não se fale na internet, que é o novo romance da apresentadora Fátima Bernardes, né? Olha só. Tem que falar. E aí, você achou que ela fez uma troca boa? Eu acho que a troca foi viável, viu? Foi viável, né? 26 anos, advogado, pernambucano, engajado, passeado de mãos dadas no shopping. 26 anos mais novo do que ela, o Túlio Gadelha, ele que é totalmente engajado, presidente da Juventude Socialista do PDT e secretário também do PDT lá do Pernambuco e foram curtir aí. Eles estão juntos desde setembro, né? Publicaram uma fotozinha, eles foram conferir o espetáculo da Cláudia Raia, mas cada um no canto da foto, ninguém suspeitou, mas aí ontem foram ao cinema e aí... De mãos dadas, naquele climão, né? Aquele climão, né? Certo é, né? Deu o que falar, olha, o povo tá comentando muito nas redes sociais. É a internet e não perdoa, né? Fazendo várias piadas. Você acredita que teve comentário assim, uma foto com o Bonner, barbudo, com o cara descansado de um lado e a outra, ele, o advogado... Fazendo a comparação, né? Fazendo a comparação. Ah, mas tem seus prós. O povo é meio venenoso, hein? Tá vendo aí que todo mundo tem o quê de venenoso? É, o povo é venenoso. Tem os prós e os contras, né? Não sei que dá certo, todo mundo merece ser feliz. Com certeza. Vida que segue. Vida que segue, na verdade. Olha só, tá rolou um pouco de saia justa entre a cantora Cláudia Leite e Anitta, mas nada, tudo passou de brincadeira. Foi que a Anitta deu entrevista numa televisão e com uma RTV e acabou contando, antecipando uma novidade, que é uma parceria que vai vir aí na frente entre ela e a Cláudia Leite. E a Cláudia Leite foi lá e disse, vai lá sua safada, você revelou a nossa parceria, sendo que a Cláudia Leite ainda tem uma parceria pra ser lançada antes da parceria com a Anitta, que é com a dupla Maiara e Maraíza. Mas a Anitta acabou falando demais e revelou e a Cláudia Leite foi lá e deu uma bronca nela. Vixe! Viz Maria! Mas todas as duas são cantoras, são bem sucedidas e elas se resolvem, não é verdade? É verdade. Olha só, dia 31 agora foi o que? O Halloween, essa festa que tá ganhando espaço aqui no nosso país, né? Que é uma festa de um outro país, dos Estados Unidos, da Europa também. E aí, a nossa cidade, inclusive, teve várias festas de Halloween e a gente trouxe dois looks bacanas e duas famosas. Vamos ver aqui no telão. A Bruna Marquezine, a Saja Cadê. Nossa produção já tá averiguando. Tá averiguando, né? E os looks estavam assim, opa! Olha só, delas duas, elas que são amigas, que se frequentam desde dark, né? Como tem que ser o Halloween, né? Bem dark, viu? Bem marcante, né? Olha a maquiagem aqui desse olho, opa! É, super marcada, né? Bem vampira, hein? Bem vampira, as duas lindas, né? Lindas, bem sucedidas, ricas, estão aí, podem fazer o que quiser. Olha só, olha essa maravilha. Verdade. Teve foto no trânsito também, no estilo blogueirinha, né? É, uma linda, né? Uma rase, hein? A Bruna, que já botou a fila pra andar também, né? Neymar já era, no caso, a Brumar já era. A Bruna, depois a gente ia revelar. Já foi. Já foi. Fala, você viu o Neymar cantando em inglês? Tragédia, né? Tão rico, não contratou um professor de inglês. Eu contratava uns... Ó, sabe o que a Ana Rickman disse? Simultâneo. Que era o que ama, ele bate o bolão como jogador, mas como cantor de música internacional. Olha só, põe oi oi, cadê a coxinha? Tem aí um sonzinho, põe oi oi. O dinheiro que ele tem, eu contratava o tradutor simultâneo, abri a boca, já falava em português, tradutor inglês, né? Alemão. Não era nem professor. O pacás, que a velha é nossa. Olha só, como a gente teve aí um feriadão, né? Aí prolongado, várias pessoas escolheram alguns destinos pra viajar, pra emendar, pra passear. E aí, um grupo super animado, ela escolheu a Colômbia, lá, a Cartagena, o... Olha só, a Carolina Franco, a Lourdes, a empresária Lourdes Franco, a Netinha Soares, curtindo tudo que a Colômbia oferece a seus turistas, uau, né? Coisa boa viajar, né? Um vinhozinho ali. Aí, em contrapartida, também teve outro grupo, que são amigas também, mas foi mais ousado e escolheu Dubai. Coisa boa, olha só a foto tradicional. Quem são? Apresenta aí pro público. Olha que a Silvia Gurgel, esposa do empresário Hugo Gurgel, a Edileu Bamello, que é procuradora, a Cristiane Fonseca, que dá Papagaios Tu, e a Elisa Garcez. É um grupo aí, ainda somado a elas, até a Mimim Mendonça, que também não tava na foto. E aí, tão curtindo lá tudo, com os Emirados Árabes. Bacana, vamos chamar a Papagaios Tu aqui pro Boa Tarde, sim, gente. Vamos, vamos sim, olha só. Um beijo, Cristiane. Vamos fazer o Papagaios Tu, vamos lembrar a vontade. Vamos estar aqui com a gente, na verdade. Hoje, fim de semana, hoje tem ele. Coxinha, tem aquela música do Zé Ramalho aí, você gosta do Zé Ramalho? Ah, eu gosto. Olha só, Chão de Giz. Olha só que música bacana. Um grande interrepete da música popular brasileira. O Zé Ramalho se apresenta hoje no Espaço Emes. As portas do Emes vão ser abertas às 20 horas. E aí, às 23, começa o show do Zé Ramalho, mas também tem outras adotações daqui do nosso estado e vão fazer um show super bacana. Você dança venenoso, Zé Ramalho? Eu gosto do Zé Ramalho. Eu não gosto muito dele assim, sabe que ele é um pouco assimpático com a imprensa, mas ele enquanto intérprete... Eita, venenoso, coxinha. É maravilhoso, enquanto como intérprete, ele é maravilhoso. E quem curte um pagodão, aquele pagodão dos anos 90, os travessos vão aterrissar em Aracaju nesse domingo, na Titânio, comemorando 20 anos de carreira. Vão ainda estar no palco, subir ao palco com a banda, as bandas ultra samba e é diferente. E aí, quem curte aí, os pagodinhos dos outros. Como é que dança o pagodinho assim? Dança, minha filha. Arranja um pá e dança. É isso aí. Pode arranjar um pá, na verdade. Olha, qualquer coisa, se vocês flagrarem o Senhor Venenoso, vocês fazem o vídeo e manda aqui para o Botanque do Egipto, tá bom? Que a gente vê. Ah, eu vou fazer só escondido agora, então. Já não tá fácil o negócio pro meu lado. Tá fácil, não, o povo te fuxica, quando te encontram na rua, como é que é? Fuxica, fuxica, foi me apontando, né? Olha lá o Venenoso, olha lá que ele trabalha com a família e sabe. É isso aí. É, vamos de Venenosa agora. Vamos de Venenosa? Produção, se tiver mensagem de telespectador, já manda pra mim pra gente ler daqui a pouco o urologista. É, pra gente ver. Um assunto bem interessante, é uma grande barreira, é o preconceito, é o machismo, na verdade. Tem que fazer o exame. Eu digo porque eu tenho um pá em casa que... Difícil, hein? Difícil, 66 e a gente nunca fez. Eita, alô papai do Senhor Venenoso, tem que fazer o exame. O papai que já tá na caueira, tirou o feriado dele. Vamos de Venenosa? Olha só, duas empresárias do estado vizinho que estão abrindo empreendimento aqui no nosso estado e contrataram, foram contratar uma jornalista amiga nossa pra fazer assessoria de imprensa, de lançamento, mandar os mimos pros jornalistas e tal. E sentaram pra conversar no café, como é seu serviço e a jornalista, né, tadinha, abriu lá, olha, com esse jornalista Y, X, a gente pode mandar, tá tal. Então, enquanto ela explicava pra uma, a outra, esperta, aqui com o celular dizendo que tava trabalhando, mas não, ela tava copiando o mailing da jornalista. O que é que eu vou explicar pra quem tá aí em casa e não sabe. Mailing é a lista de jornalistas, né, que a pessoa tem. De contatos. De contatos, relações públicas, tem também as pessoas interessantes pra mandar. Então, enquanto essa jornalista inocentemente explicava o trabalho pra uma, a outra copiava. E aí, no final, ó, já disse que o preço tava caro, que não podia pagar, mas já tinha... Já com os contatos anotados. Já com os contatos todos anotados. Ih, que coisa de mal caraca, né? Merece o barulho da caixa. Merece o chocalho, muito chocalho. Mas aí, pessoal desse tipo, a gente dá a resposta de outra forma, né? O mercado tá aí, super competitivo. E aquele velho ditado, a vida ensina. É, a vida ensina. O mundo gira numa intensidade muito rápida. Hoje a gente faz aqui e paga aqui. Antigamente não, né? A gente pagava na outra encarnação. Hoje não, a gente paga aqui nessa vida mesmo, né? Gente de mal caraca. É verdade. Olha, eu quero agradecer aqui... Ui, chega, eu fiquei nervosa com essa sua venenosa. Envolvendo os jornalistas. A gente sabe quanta gente trabalha, né? Pra poder... Quando a gente trabalha duro, é. Pra poder fazer uma coisa dessa, não pode. Olha, a gente quer mandar um beijo aí. Sabe quem é que tá ligadinho aqui na gente? Pessoal da Aruana. Ai, galera, é boa. Ai, mora já lá perto da praia, né? Coisa boa, acorda com aquela vista. Leva as cascavés pra tomar um banho lá. Chama a gente, não deixei. O povo tem medo das minhas cascavés. Chama o venenoso. Ele tem um lado bonzinho, gente. É sério. Tem, bonzinho, bonzinho. Eu cozinho, eu levo a sobremesa. É isso aí. Tem abraço também, sabe pra quem? Pro nosso amigo. Josabel. A Josabel tem que bairro, será, hein? Qual é o bairro? Josabel tá no Hospital do Coração, com a TV ligada no Boa Tarde, Sergipe. Um beijo pra todo mundo aí. Saúde pra vocês que estão aí no Hospital do Coração. Muito obrigada pela audiência. Nosso amigo Valdeque Filho também me dá um beijo pra eles. É isso aí, Valdeque Filho, beijo. Olha, a gente tá voltando aqui, tô voltando, quer dizer, pra conversar com o urologista doutor Carlos. Se você tiver perguntas, minha produção vai falar aqui no ponto pra mim, a sua pergunta pra que eu possa ler para o nosso especialista. É muito importante, olha, o pai do senhor venenoso tem mais de 60 anos e nunca fez o exame. Então, essa coisa do preconceito, o medo, né, de fazer o exame, de achar que vai ficar menos macho porque vai fazer o exame, não pode. Isso é importante a gente enfatizar pros nossos telespectadores, né? Com certeza. Veja, o importante é que procure fazer avaliação. Se meu preconceito não me permite fazer o exame do TOC, pelo menos vá, faça, faça o acompanhamento pelo exame de sangue. Não vai ser uma avaliação completa, mas é melhor do que não fazer, certo? Aquele paciente que vai regular, ele vai periodicamente, muitas vezes você nem faz de rotina, certo? O importante é você ter o comparativo, ano a ano, de como tá a evolução disso. É verdade. Certo? Olha, tem pergunta de telespectadores aqui, a gente pede, os telespectadores já interagem com a gente durante o programa. Tem um telespectador aqui que quer a gente saber se pessoas, telespectador ou telespectadora, já já vou dizer o nome, se pessoas, homens sexualmente mais ativos, tem mais propensão a ter o câncer de próstata. Sim ou não? Não. Pelo contrário, existe um trabalho... Essa foi a pergunta da telespectadora Maria, da Área Branca. Pronto. Existe um trabalho já com um certo embasamento científico, que atividade sexual regular protege para câncer de próstata. Então... Existem duas evidências, uma para atividade sexual regular e outra para exposição ao sol. Se a exposição ao sol é ruim para câncer de pele, mas a vitamina D que nós adquirimos com o contato com o sol também agiria como fator protetor. Então é importante. Então, quanto mais relação sexual regular, mais também saúde, né? Exatamente. Pergunta aí da Maria. Muito obrigada pela audiência. A nossa produção vai falar no meu ouvido aqui a pergunta de mais uma telespectadora, ligadinha aqui na programação do Boa Tarde Sergipe. Como cuidar da próstata se o SUS não oferece suporte para isso? Isso tem sido um problema realmente. As filas para tratamento de pacientes diagnosticados com câncer de próstata chegam a ultrapassar um ano de espera. E isso eu tenho certeza que nos últimos tempos deve ter piorado. É uma pergunta sem... Infelizmente, não tem resposta. A resposta vai então para o poder público. Como é que as pessoas vão cuidar da próstata se não há suporte no SUS, no Sistema Único de Saúde? Vai aí então a pergunta. Quem já fez a cirurgia tem risco de voltar? É outra dúvida também de telespectadores. Para todo câncer só se fala em cura após cinco anos. Após cinco anos o risco de retorno de recidiva é muito baixo. Mas existe o risco sim. Tá. Essa foi a pergunta da Vanilda, do Augusto Franco. Eu quero agradecer a sua participação nesse clima de novembro azul que a gente inicia aqui no Boa Tarde Sergipe. Muito obrigada. Eu que agradeço. E aqui agora eu vou me despedir do Venenoso. Venenoso, vem cá. Gostou do programa de hoje, novembro azul? Nossa, super informativo, né? Super bacana. Bacana. Então vamos agradecer a tua presença do urologista, né? Aqui, tirando as dúvidas dos nossos telespectadores que participam ao vivo durante todo o programa. Com certeza. Então obrigado pela sua participação. Faz o nosso programa na sua casa. É isso aí. E então, ó, obrigada, viu, doutor? Obrigada a você de casa pela audiência. Espero vocês segunda-feira com mais Boa Tarde Sergipe.